Enquanto isso, vamos ligar para a esposa do Robertinho também. A minha você pode falar isso aí, ó. A minha é muito fácil. Já vai nas duas, já vai nas duas. É, já põe o número da sua esposa aí, ó. Já cria, já. Que uma raidade respondeu. O bom era a gente ligar também no espaço, né? O que você acha? Boa. A do Robertinho pode ser até aquela história de mais um filho. Pode, pode. A minha vai dar certinho. Dos filhos? Falar para o filho? É, mais um filho. Como se separar da mulher? A minha você pode falar isso mesmo. Você fala, ó, é o seguinte. Esse telefone é do Roberto? Eu sou de Uberlândia, tenho um filho. Não, é do Roberto do restaurante. E aí, você fala assim, ó. É porque eu tenho uma filha e a minha filha quer conhecer o pai dela. Boa. Minha filha quer conhecer o pai e eu preciso falar com ele. E eu estou vendo o pai direto na internet. Ele está fazendo um programa na internet. Está super famoso. E está cheio de dinheiro agora. Não, se você falar dinheiro, vai ser o meu cara. Filha da puta, tem dinheiro para nada. Desgraçado, está nem o real aqui. Em casa não dá nada. Você está gastando dinheiro, eu vou matar ele. Qual que é o nome dela? Bianca. Bianca. Se falar que está cheio de dinheiro, é boa. Eu me engoei, mano. Aí quando a gente vem com esse negócio, calma, Bibi. Calma, Bibi, por favor. Nossa, ela odeia isso, meu irmão. É esse cara. Eu te falava, gente. Eita, nós. Vai estar fazendo a nossa vida. Sua esposa? Isso. Você falou Roberto do restaurante? Olá. Porque é ela que tomou conta do restaurante agora. Então, chega tudo para ela que é do restaurante. É o hambúrguer, menino? E aí, o que você achou? Top, hein? É do restaurante do Roberto, pode falar? Do Rubão. Restaurante é o restaurante do Rubão. É do restaurante do Rubão. Eu escrevo ou eu mando uma mensagem? Manda uma mensagem para ela. Escrever? Da Renata ali, pode ser, sabe? Falar para ela que... De áudio. Fala. Roberto. Sei lá, é a Fabi. Já tem um tempo, mas a sua filha quer te conhecer. Você vai vir. Roberto, tudo bem? Olha só. Deixa eu te falar. Eu não vou ficar mais escondendo as coisas de ninguém, tá bom? Eu acho muito justo a sua filha te conhecer. E você não quer falar comigo, não quer me atender. Por favor, fala comigo. Senão eu vou até você, tá bom? Cara, nós é muito filha da puta. Isso aí foi foda. Nós é muito filha da puta. Fica aí, nós estamos fazendo a nossa vida. Sabe o que que é a tua? A Bianca, ela é desbairrada. Ela é tudo estralada. Na hora que eu chegar lá, ela fala assim, olha aqui, ó. Eu fiquei com outro cara mesmo aqui, porque... Caralho. Sabe, já arrumei outro, aí você tava com outro. É comilão mesmo, hein? Ela acabou de ver a mensagem aqui, hein? A Bianca. Ela mandou pra você também, não, né? Não, é que ele tava filmando. Ah, eu mandei o vídeo pra ela aqui, ela viu, ó. Ela viu? Ih, a Bianca já sabe também. Acho que a Bianca viu o que é. Ah, ela mandou até pra Bianca. Ah, então já era. Então já foi. Eu não vou ficar mais escondendo as coisas de ninguém, tá bom? Eu acho muito justo a sua filha te conhecer. Que isso? A Bianca me perguntando o que que é isso, o áudio. A Renata mandou pra ela. Que putz. Espalhou pra toda a família. Não explica agora, Bianca. Quer que eu explique pra ela? Vai, vai, vai. Nossa. Isso aí é o que mandou pra Bianca, não é o que mandou pra Renata. Ahn? É o que mandou pra Bianca. Eu mandei pra Bianca. Isso aí. Eu não vou ficar mais escondendo as coisas de ninguém. E aí, é? Eu acho muito justo a sua filha te conhecer. É verdade. Pera um pouquinho. Deixa eu tirar minha calcinha aqui. Pera aí. Você não sente nada. Eu não vou ficar mais escondendo. Pera aí. Sei lá. Até enfim. Um se perrou. Mandei um sei lá. Mandei um sei lá pra ela. Um se perrou igual eu. Yeah! Como ela já viu, eu acho que eu vou deixar um pouquinho assim. Porque eu dei um ponto de interrogação. Não, só ela me mandou aqui. O que que é o trem? Eu mandei um sei lá. Falei, sei lá. Explica. É, me explica agora. Posso te ligar? Manda, manda. É, pergunta. Pergunta. Posso te ligar? Manda um áudio? É, né? É, é, é. Então, eu tô vendo que você viu as mensagens e não quer me responder. Por favor, deixa eu te ligar, por favor. Deixa ou não deixa? Mais um que se lascou. Mudou a filosofia também, né? Não, mas eu falei, sei lá. Eu que pergunto. Falei que eu não sei lá. Pera um pouquinho, minha calcinha tá apertada. Tô sentindo até o gosto do couro na minha goela. Mandou aqui. Tô me mandando um monte de mensagem. Eu vou falar assim, exclui, exclui. Bloqueia, vou falar bloqueia. Bloqueia, bloqueia, sabe? Bloqueia. Vou falar pra ela assim. Vou falar, aliás, pra você, né? Fala pra sua assim. Amor, posso te falar uma coisa? Lembra que a gente tava junto e você colocou aquele negócio na minha boca, fez assim, ó. Ela vai descobrir, porque ela vai assim, ó, mas não... Agorinha, eu vejo. Vixe. Perdoa isso, por ideia do Robertinho. Então ela fala assim, ó, é tal, porque eu tenho uma filha, eu tenho uma filha e tal, e ela quer conhecer o pai dele, que ela vai atender. Liga, ligar, ligar, ligar. Ela vai atender. Esposa do Roberto. Tô ligando. Betinha. Ela recusou. Nossa. Liga de novo, liga de novo, não aguenta não. Recusou de novo. Nossa, não pode ser assim com as mulheres, mano. Atende, vai, atende. Atende, seu canalho. Fala, Robertinho, por que você não tá me atendendo? Eu vou acabar com a sua vida. Robertinho, olha só, você tá me deixando muito ansiosa. Atende o telefone, por favor. Atende. Deixa eu coçar a minha perereca, pera um pouquinho. Mano, eu vou te falar. Manda assim, a sua filha aqui. Olha, ela acabou de ver. Manda assim, a sua filha tá aqui do meu lado. Aí eu faço o podcast. Ela tá digitando. Primeira vez que ela tá digitando. Eu falei pra ela, bloqueiei isso aí. Eu quero até tirar o zóio agora. Como acabaram o casamento e um podcast. Ela desistiu de digitar. Ah, merda, hein, Mendoim. É isso aí. Como acabaram o casamento e um podcast. Façam isso. É, é. Leve a Fabi pra mais podcasts que... É. Sempre que você quiser terminar um relacionamento de uma forma amigável, leva a Fabi. Isso mesmo. Que eu não vou falar a verdade pra ninguém, viu? Ela ia digitar e ela parou. É, talvez ela desmaiou. Pode ser. Ela tá falando. Olha lá, ela tá mandando os trincos também. Vixe, tá mandando pra você? É engraçado que elas não se comunicam entre elas, né? Deve estar uma brava lá. Já ligou duas vezes, eu vou te matar. Vixe. Olha só, você tá me deixando muito ansiosa. Passa teu telefone, por favor. Olha. Entendi. Mano. Tem base aí, a voz é muito boda, mano. Fala que não é o telefone do Roberto. Ela vai saber que ele tá fugindo do... Porque com certeza tem alguma coisa, né? Qualquer coisa, passa meu dinheiro pra ela. Olha que danado, olha. Nossa, velho. Eu vou falar daquela parada. Agora que você tá famoso, né? Tá enchendo o rabo de dinheiro e não quer assumir a sua filha. Fala. Vai, manda, manda. Vou bem putinho, vou falar bravo agora. Você tá com dinheiro e... Tá famoso. Me dá essa merreca, não. Fala, você tá com dinheiro, me dá só uma merreca. E você acha que 300 reais é o suficiente pra... Não, não. Fala assim, me dá essa merreca. 2 mil. Você acha que 2 mil reais... É porque a mulher que recebia 15 mil tava achando ruim, né? Não dava nem pra comprar fruta pra criança. 3 mil que não vai dar nada mesmo. 3 mil, coitado, não comprando nenhuma banana. Fala dos 3 mil. Fala em valores ou melhor falar em 2 mil, 2 mil? Olha, é o seguinte, sabe? Eu fico assim, pensando nas coisas da vida. Você acha que essa merreca que você dá 2 mil reais, dá pra sustentar ela? Ela tá aqui do meu lado, toda deprimida e chorando. Entendeu? Agora você não consegue. Tem telefone. Caramba, quase que eu chorei também agora. Pô, até eu quase chorei. Você foi muito... Eu tava quase fazendo pix já. Já tava fazendo pix de 3 mil. Deixa eu passar aqui, Fabi. Eu passo o pix. Agora dá pra você entender porque o cara quer mandar um dinheiro. Eu tô de frente, tô vendo o tamanho da barba do caboclo. Eu tô com dó dessa menina. Não tem como não dar, mano. Não tem como, velho. E aí, a mulherada não respondeu mais, hein? A minha mandou aqui. A Renata eu mandei pra ela ali. A Nela viu já. Acho que ela já respirou. Mandei o vídeo pra ela. Então tá bom, né? A Fabi falando com ela. Família feliz novamente é o que importa, né? Eu acho que ela vai fazer uma questão agora de continuar com raiva, entendeu? É... Putz, era só um... Já leva uma bolsa da Louis Vuitton. Era só uma deixa pra continuar com raiva. Não, leva uma bolsa da Louis Vuitton já. Vai ter que rolar alguma coisa. É, leva pra jantar nos rachitos. Caldas novas, uma praia, um japonês. Não, vai ter que rolar... Um japonêsinho. Caldas novas com japonês, com direita... Bolsa da Louis Vuitton. Da Gucci, da Gucci. Não, não tem essa pegada, não. Não, mas um bilhão... Um japonês, uma briguinha. Boa. Vai rolar, vai rolar. Vai. Isso aí, Aldo, eu sou patroa, Robertinho. Como é que tá a situação aí? Tá tranquilo. Tranquilizou já também? Ela mandou? Andou aí, né? É que eu ligo pra ela pra explicar o que que tá acontecendo aqui. Com certeza não sabe. Ah, liga então, liga a Fabi aí. Tô quase pegando um avião pra ir aí te matar. Nossa... Liga da Fabi aí, Robertinho. É, liga aí. Vou ligar aqui pra ela falar. Liga aí, mostra a Fabi falando. Vou ligar aqui pra então. E nós já matamos esse negócio. O que foi? Deixa eu colocar um arquinho, né, meu amor? Falei. Oi. Falei. O que que é isso? Aí, não sei aí. O que que é? Não sei, não. Perguntou se é do restaurante do Rubão. Eu não respondi. Eu falei, não vou responder porque não é horário de serviço. Eu sei que era merda de serviço lá. Aí, fude. Aí, não sei o que que tem. O que é 011? Você vê que tem que me contar, Robertinho. Eu tô quase infartando aqui. Deixa eu te falar. Falei sério. O outro lugar já tá chegando aqui agora. O que é isso? Não quero saber de convidado, não. Não quero saber desse assunto. Já saiu um, agora você resolveu esse assunto primeiro. É o teu convidado chegar, né? Então, eu não sei o que que é, ué. Ah, não sabe, não? Não, ué. É outro. É outro. Nunca vi, não. Como é que é o nome? Não tem nome, não. Tem 0800. O peito dela na foto. Peito. Então, ué. Então, é trote, Bianca. É, é trote, aham. É. O que é que tem a ver o restaurante com esse trote? O que é que tem a ver? Ela sabe o meu telefone com essa merda desse trote seu? Bianca, eu não sei não. O convidado chegou aqui já. Ai, vai brincando comigo. Nossa, ué. Tô quase pegando o avião pra ir te matar. Matar. Você nem volta mais por agora, hein? Deixa eu te falar. O convidado acabou de chegar aqui. Deixa eu te falar. Eu tô falando. Chegou voto nenhum. Chegou ninguém. Chegou lá. Olha, deixa eu te mostrar ali. Colhendo ali pra você ver, ó. Olha, já tá lá no cantinho. Olha, já tá só esperando pra abrir aqui. Olha, que acabar aqui, eu te ligo. Aí, já vê o que é que é isso. Mas, bota a primeira não ir embora ou pode chegar. Que hora que deu essa aí? Tá, a hora que acabar, eu te ligo. Resolve, resolve estranho, resolve estranho. Eu não sei o que que é, mano. Mandou uns áudios que eu não sei o que que é isso, não. Resolve, para de ar. Não, que o Tchorro tá aqui, ó. Pode de ar. É, fala que você tem mais de um filho. Fala que você tem mais de um filho aí. Não, é mais um, mano. Mais uma. Agora veio uma menininha. Sempre que isso é uma menininha. Deixa eu falar aqui. Você fala com ela aí, ó. É desligou, mano. É desligou, tá vendo? É melhor falar. Eu acho que é melhor. Você é cruzado demais, né? É. Deixa eu ligar aqui. Queria fazer gracinha. Ela vai me xingar. Aqui, ela mandou assim, ó. Não, eu tô brincando. Eu tô brincando. Não, então, espera aí. Fala aqui, olha aqui. Fala aí, Fabi. Fala aí, Fabi. Oi, Bianca. Tudo bem, meu amor? Não fica chorando, não. Tá bom? Olha. Mas é muito fusão, mano. Mas é muito fusão, mano. Nossa Senhora. Ela chorou, mano. Mas é muito prego, velho. Vocês são foda. Não, é pegadinha, mano. É pegadinha. Valeu, chama a produção e eu produção. Produção, é pegadinha. Nossa Senhora. Não, não vai ser cancelada agora. Não, e essa é a prova que a Fabi realmente tem persuasão. Entendeu? Ela faz... Mas é muito foda. A hora que ele tava falando aqui... Você quase sacou. Você é diferente, mano. É outra pessoa que tá falando. É isso mesmo. É porque a Fabi, ela é doce, né? A Fabi é doce, sensual. Cadê a Bianca? Nossa Senhora. Bianca, é brincadeira, Bianca. Deixa eu mandar um áudio pra ela. Deixa eu mandar um áudio pra ela. Agora vamos ir. É, eu falo... Oi, Bianca. Tudo bem? Tá ligado, não, tá. Vamos lá. Não, não liga, não. Bianca, tudo bem? Ó, é uma brincadeira, tá bom? Mentira, não é. É sim, Bianca. Fica tranquila, tá? Um abraço pra você. Ele te ama. Eu também amo ele. Mas ela já viu, acho que ela sacou já e já tá de boa, tranquila. Mas é igual a Renata, mano. A Renata não conversou mais. Não, não. O negócio é o que acontece. Mesmo se a gente falar a verdade, agora se eu ligar pra Evolução Bianca, mano, é pegadinha. Ela falou assim, pegadinha? Seu filho é da puta. Você acha que eu sou idiota? Tem muito disso também. Você acha que eu sou idiota? Eu tenho uma mulher que falou que você tem um filho que eu falo assim. Nessa hora que eu falo, tipo assim, se não tem essa... Os áudios que te entregam. Se não tem vídeo também, aí você fala, Bih, liga aqui pra ela. Mano, ligar pra onde? Tá doido? Faz o Pix aí. Entendeu? Faz o Pix aí. Agora vai resolver do Pix. É a única forma de resolver, Robertinho. No Pix eu não acho Pix. É no Xux Pix. É no Xux Pix do vai.